Bem, também em destaque aqui no programa, diretamente lá do Teatro Bradesco, o Prêmio Equilibrista promovido pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Minas Gerais. Vamos lá, roda a VT! Fiquei aqui hoje no Teatro Bradesco, estamos aqui com a solenidade de entrega do Prêmio Equilibrista. É um prêmio instituído pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Ele visa prestigiar o Executivo de maior destaque no ano em função das suas atividades relacionadas à área financeira, atividades com as partes relacionadas e um ingresso de maior destaque dos resultados econômicos e financeiros das empresas. O Grupo EMS Pardini está focado no crescimento através de aquisições, como ocorreu na última semana. Adquirimos dois laboratórios aqui em Belo Horizonte, continuamos focados nas aquisições para crescimento e também nas próprias atividades do grupo, que é divulgação de novos exames, divulgação de novos portfólios, etc. Legenda Adriana Zanotto